É muito fácil habituar um cavalo com qualquer coisa. É só entender como é que o cavalo funciona. Cavalo é um animal predado, então tudo que vai na direção dele é uma ameaça para ele. Tudo que vai na direção oposta dele não é uma ameaça para ele. Então eu preciso usar isso aqui de forma inteligente. Isso aqui é um stick com uma sacolinha plástica qualquer na ponta. Tudo que eu quiser apresentar para um cavalo, eu nunca vou levar isso nele. Então é muito comum algumas técnicas de segurar o cavalo e tentar levar isso aqui nele. Vocês viram que se for de levar já mudou a postura. Olha aqui. Eu não quero isso. Eu quero exatamente que ele entenda que a sacolinha não é ameaça. Muito pelo contrário. Quando ela estiver perto dele, o melhor momento para ele é esse. Então como é que eu vou fazer essa apresentação de qualquer objeto que eu queira dessensibilizar no primeiro momento? Eu vou segurar a sacolinha aqui e vou simplesmente começar a estimular e andar com ela para frente. Ou seja, eu não estou levando ela no cavalo. Eu estou levando ela na direção oposta à direção do cavalo. Se, por exemplo, como ele fez aqui, ele esticou a corda. O que eu faço? Eu mantenho a pressão, ele sozinho vai bambear a corda e vai começar a ir relaxando aos poucos. E se eu estiver dando pinote, pulando, esticando lá para trás? Simplesmente ande em círculo e esqueça que o cavalo está lá atrás. Não coloque seu foco lá. Não fica vidrado no cavalo. Simplesmente isso. Aqui eu troco a mão, é importante sempre também. Se eu estou trabalhando do lado direito do cavalo, minha mão direita está no cabreço, a mão esquerda está aqui trabalhando. E se eu inverter o lado, eu vou mudar a mão do estic da corda. Para quê? Para me dar a postura mais segura para trabalhar. Está movimentando bem, eu vou trocar e vou estimular. Esse cavalo ofereceu resistência nenhuma. Então, eu vou tentar mudar um estímulo aqui, colocar um estímulo mais baixo, que geralmente causa um incômodo maior. Também para ele não está fazendo muita diferença. Eu vou levar nele. Não vou encostar, vou chegar perto. Ele não movimentou, eu tirei. Se ele movimentasse, eu vou manter a corda bamba e vou manter a sacola perto dele até que ele pare. Quando ele parar, eu vou tirar imediatamente. O que eu não quero? Está com a corda esticada e a sacola encostada no cavalo. Aceitou, tirei. Aceitou, tirei. E na próxima, eu já vou fazer o primeiro contato com ele. Importante aqui também é o seguinte. Você está vendo que eu só paro de movimentar quando eu estou levando a sacola no cavalo. Então, eu estou mostrando para ele o seguinte. Sempre que a sacola está longe de você, você está trabalhando. Sempre que ela está perto de você, você está descansando. Tirei. Vamos testar rapidamente para o outro lado. Eu, particularmente, não acho bom quando eu pego um cavalo como esse que não está reagindo nada na sacola, porque eu trabalho pouco a dessensibilização e muitas vezes, quando eu preciso, ele não está dessensibilizado o suficiente. Eu prefiro um cavalo que reage, sai fora. Ele é mais fácil no final, porque você acaba trabalhando mais. Vamos lá. Bom, se eu estou conseguindo chegar aqui no pescoço, qual é a sequência que eu gosto de usar? Pescoço, dorso-lombo, garupa, barriga, anterior e depois cabeça. Aceitou no pescoço, vou para o dorso-lombo. Aceitou, tirei. Vou trabalhar ele um pouquinho e vou voltar de novo. E já vou percorrer aqui para a garupa. Por que eu estou avançando? Porque não tem resistência nenhuma. Se eu tivesse, eu ia gastar esse tempinho onde tivesse resistência. Não é o que está acontecendo. Está entendendo até aqui, não é? Sim, sim. Ele esticou a corda, o que eu fiz? Mantive a pressão, toquei na boca. Bambiou a corda de novo. Você está vendo que até agora a gente não precisou gastar força com ele, não. Espero que continue assim até o final. E é a tendência natural, é acontecer isso mesmo. A gente fala sempre o seguinte, força gera resistência, resistência gera falta de controle. Então, se você está precisando colocar força no seu cavalo, em algum momento você vai perder o controle dele. Você só não sabe quando, mas se você vai perder, você vai. E outra coisa importante que eu acho é o seguinte, para quem treina cavalo, se o cara todo dia tiver que fazer uma malhação para treinar cavalo e gastar muita energia, o que vai acontecer é que em poucos anos ele não aguenta mais trabalhar. eu vou ter que fazer uma malhação da minha velha, mas de quem treinate a nossa cabalha. e não acabo de terender, por isso eu vou ter que me desistir, E eu vou ter um panorama novo aqui. Obrigado.